Me dá 1 minuto e 40 segundos pra te ensinar essa rusca. Numa bacia, você vai colocar o leite, morno de preferência. Meio quilo de açúcar? Não, mentira. E ele, o todo poderoso, fermento. Me dá uma mexidinha e deixa esse fermento agir por uns 5 minutos. Depois que agir, espanta o mosquito e vamos colocar o resto dos ingredientes. Agora vamos colocar a única coisa que fica na pança, a gordura. Coloquei o óleo e a manteiga. Aquela pitadinha de sal maroto. Dá uma bela de uma mexidinha e vamos colocar o ovo. De preferência, eu uso de grande pra rusca ficar bem branquinha. Ai, nossa, vai ficar com gosto de ovo, que tá em de ouro. Ah, larga a mão de ser fresca, sou. Agora não vai colocar a farinha. Põe um pouquinho, dá uma mexidinha com o fuê. Depois não vai colocar o restante. Assim que colocar o restante, o fuê não vai dar conta. Quem vai dar conta é seu braço e seu espinho. Mostra pra que você veio nessa terra. Pega essa massa e rebenta ela na bancada. Lembra da pessoa que fuscou seu nome na semana passada. Imagina aquela inimiga que te olha de cima e embaixo. Ou aquele presidente que você não gosta. Faz uma pelotinha, joga pro menino pra dar sossego pra você fazer arroz. Resuminar sove é isso, é igual nós. Quanto mais apanha, melhor fica. Dá um sorriso, finge que tá feliz, por vir de ficar atrativo. E a massa vai ficar desse jeito. Pegajosa, viu? Depois que nós tocamos ela no pau, nós vamos deixar dar uma descansada. Papel, fio, um pano de prato velho, porém limpinho. Depois de uma hora, a massa vai ficar desse jeito aí. Uma massa linda pra um vídeo de rio super satisfatório. Agora você vai voltar à infância, faz cobrinha, dá uma torcida e faz a trancinha. Ah, não tem nada a ver o negócio de voltar à infância. Amada, não sei meio que vocês davam, não tinha massinha de modelar não, tá? Então, peraí, se você nunca fez isso, faz igual eu. Põe um método de língua pra fora que vai dar certo. Deixa a rosquinha descansar, porque além de apanhar, nós torceu ela. Se descansou mais um pouquinho, agora a gente vai fazer o quê? Assar, bonita. Arruma o forro de mesa, dá um esticado, porque tá amassado, porque não vai tomar um cafezinho aí. E pronto, agora você vai fazer um minuto de silêncio pra essa rosca. Agora ela vai tacar o melado, a melhor parte. É a hora que os haters falam que ficou doce demais. Pode até ter ficado doce, mas que ela ficou desfiando. Ah, ela ficou. E se você chegou até o final desse vídeo e não me segue, faz o favor de me seguir, porque aqui só tem receita boa.